Olá amigos, tudo bem? Hoje Mari veio falar sobre ração. Pois é, vocês sabem que Mari está sempre pesquisando, sempre tentando entender tudo sobre ração. Recentemente abrimos uma lojinha virtual de ração, que é a Empório da Ração Show. E gente, eu achei interessante falar sobre um tema, porque as pessoas relacionam sempre a ração como algo natural e saudável na vida do seu cão. Mas você sabia que a ração pode fazer mal para o seu cachorro? Pois é, mesmo as coisas que são boas, mesmo as coisas que são saudáveis, se elas forem consumidas com exagero ou se não forem consumidas da forma correta, elas fazem mal sim à saúde. E eu vou falar para você nesse vídeo, Então tá, Mari, explica para a gente essa história de como que a ração pode fazer mal para o pet. Então vamos lá. Para a gente falar um pouco sobre isso de uma forma que vocês entendam, eu preciso explicar que vocês sabem que os cães são animais carnívoros. Então começando por aí, a ração que a gente conhece, essa ração industrializada, ela não é o alimento reconhecido no organismo do animal como o alimento correto, né? Então ele no ambiente natural dele comeria carne, como são cães domésticos, nós adaptamos eles, né? Para a nossa vida, né? Para o nosso cotidiano. E aí veio as rações. A ração é um alimento seco. Então se você levar em consideração isso, né? A carne, né? Que é o principal alimento deles, ela é muito úmida, né? A carne, ela tem um percentual de água altíssimo. Então, quando a vez que você come um alimento, nosso também, né? Que é muito seco, né? Automaticamente, na hora que ele cai ali no estômago, ele pode, né? Não ficar ali assim, né? Muito confortável. Então a gente já pode começar por aí. Já quando você come um alimento, né? Que ele é balanceado, né? Entre a água e a fibra, ele cai ali dentro e o seu corpo reconhece, o estômago reconhece, consegue digerir aquilo com facilidade. Então isso pode, né? Claro, gente, explicar uma grande parte desses vômitos, né? Principalmente que os cães têm, geralmente na parte da manhã ou quando estão com o estômago vazio, né? Que dá aquela acidez no estômago, né? Que dá aquele incômodo, aquela indigestão. Isso pode explicar também a quantidade de grama, né? Que os cães gostam de comer, gente. Porque a grama, eles comem quando eles têm um desconforto estomacal, né? Então eles comem alguma coisa ou alguma coisa ali naquela acidez ali não tá bacana, eles começam a sentir dor, né? Ou talvez até enjoo. E ele come a grama com o objetivo, né? Como ela não é digerível, de ele puxar esse vômito. Então às vezes ele consegue puxar esse vômito e às vezes quando não tem o que realmente puxar de vômito, ela desce junto com as fezes. Então começando aí por esse início, a gente já entende, né? Que a ração seca, né gente, já não é 100% um alimento que a gente sabe que vai bater aquele estômago ali e aquele organismo vai ficar feliz. Outra coisa, as rações elas não têm uma porcentagem de proteína, da mesma forma que se o animal come essa proteína, né? Por isso que existe aí muitos médicos, nutricionistas, né? Que incentivam a alimentação natural somente com carne, mas a alimentação natural, gente, ainda não é uma realidade disponível para todas as pessoas, né? Então assim, a gente tem que recorrer à famosa ração. Outro motivo que a ração pode fazer mal pro seu pet. Muitas vezes, a gente, as pessoas trocam de ração constantemente sem levar em consideração que na embalagem da ração, gente, toda vez que você compra uma ração, essa aqui é lá da Empore, tá gente? Então toda vez que você compra uma ração tem uma tabela aqui atrás. Então essa tabela tem o que que tem dentro dessa ração, né? Quais que são as vitaminas? Quais que são as proteínas? Quais que são os óleos? Quais que são os vegetais que tem aqui? Então tem tudo aqui. Tudo que tiver na ração do teu cão tem que estar aqui. Aí vem as instruções de uso, gente. Muitas pessoas não leem as embalagens. Mas lá deixa claro, toda vez que você tá fazendo uso de uma ração e você vai substituir pra outra ração, você tem que fazer uma coisa que a gente chama de desmame, quando se torna uma questão de medicação. Mas aqui não deixa de ser essa mesma palavra. É você ir tirando gradativamente aquela ração que o seu pet usava anteriormente e ir inserindo essa nova ração aos poucos. Todo saco de ração tem escrito como que faz isso. Todos os sacos de ração, né? Tem escrito como que você faz a saída de uma ração pra entrar em outra ração. Outra coisa importante que tem sempre nos sacos de ração, por isso que a gente não fica com preguiça. Vocês têm que ler aquilo que vocês estão dando pro pet de vocês. Lá vem, né? Qual é a quantidade que o seu pet come. Então, a gente coloca, por exemplo, aquele monte de ração no pote. Você pode ter problemas com aquilo. Primeiro, o cão fica desinteressado em comer com muita facilidade. Ele enjoa facilmente daquilo, porque aquilo tá disponível. Isso vai contra, né? Até os princípios dele mesmo, né? Os cães, eles caçam pra comer, né? Então, assim, eles têm esse instinto ainda primitivo, sabe? De procurar comida. Por isso que eles ficam flarejando, flarejando tudo. E quando acham alguma coisa que é do interesse, eles comem. Eles precisam dessa atividade mental. Isso é importante pra eles. Então, quando você deixa o alimento ali sempre disponível, você pode ter um cachorro que vai ficar facilmente desinteressado, um cachorro facilmente desobediente, né? Com dificuldade de te ver também como líder, que aí já entra num outro assunto. Porque ele não depende na cabeça dele de você pra nada, né? Então, ele tem tudo que ele quer, a hora que ele quer, a hora que ele precisa. E ele pode ficar obeso, né? Que eu acho que é um dos maiores problemas que tem quando se deixa a ração disponível pro animal. Ele fica obeso, tanto cão, gato, né? Seja qual peste for você tenha. Se você não tem esse controle do que ele tá comendo, ele fica obeso sim. E junto com essa obesidade vem os outros problemas. Vêm problemas renais, hepáticos, né? E a gente não quer isso, né, gente? Então, assim, não é porque é ração, porque é comida, que você pode encher o pote ou dar tantas vezes que o seu cachorro quer comer até deixar ele ficar saciado, porque vai ter consequências. O excesso, gente, de vitaminas e proteínas também faz mal, né? Então, assim, por exemplo, se você já compra uma ração, né? Que tem uma proteína altíssima, né? É uma ração de altíssima qualidade, não tem necessidade de você suplementar. Não tem necessidade de você ficar comprando suplemento pra isso, suplemento pra aquilo, suplemento pra pelo. Se você tá tendo essa necessidade de suplementar, é porque aquela ração não tá entregando tudo que você precisa. Porque se a ração não tá entregando tudo que você precisa, o pelo fica bonito, as fezes ficam pequenas. Fezes pequenas, gente, significa também que o organismo do seu pet tá aproveitando o máximo possível daquela ração. Quando o seu cachorro come e faz aquele monte de cocô, aquele cocô muito fedorento, aquele cocô, sabe, mais pastoso em grandes quantidades, aquilo não é normal. Aquilo significa que o seu cão não está aproveitando aquela ração. Então, aquela ração já não é boa, ela não está fazendo bem pra saúde dele, né? Quando você... Vamos voltar lá na troca, gente. Quando você não obedece, né, as instruções da embalagem e não faz esse desmame pra troca de ração, outra coisa que pode acontecer, vômitos e diarreias. Então, isso é fazer mal pra saúde do seu cão, né? Então, assim, quem já passou por isso, às vezes pode ficar sem entender, pô, mas, né, não fiz nada de errado, né? Meu cachorro agora tá vomitando e tendo diarreia do nada. Então, esse do nada pode ser a troca brusca. As rações, gente, além de ter vitamina, proteína e tudo que vocês sabem que tem que ter aqui na vitamina, das embalagens, né, que é uma lista, assim, infinita, tem também, gente, probiótico, né? Então, assim, se você entende um pouquinho de probiótico, você sabe a importância que ele tem na regulamentação do intestino. E cada ração, gente, usa um tipo de probiótico. Existem, né, infinitas cepas de probiótico, né? Então, todas as marcas não usam o mesmo probiótico, né? Então, cada marca usa também um probiótico diferente, né? Uma composição de proteína diferente, uma composição de vitamina diferente. E isso vai impactar, porque o organismo, né, porque o cachorro é tudo, gente, a vida dele é de rotina. Então, se ele tá ali naquela rotina, comendo aquela ali todos os dias, o organismo conhece aquilo, o intestino conhece aquilo, e de repente você muda, tum, bate outra coisa lá, o organismo dá aquele choque, tipo, opa, peraí, quem é você, né? Que monte de coisa é essa aqui? Não tô te reconhecendo. E aí vem, né, esse desarranjo, tanto de vômito quanto de diarreia, que é péssimo, gente. E quando, geralmente, é por ração, ele persiste por um tempo ainda, pode ficar até semana dessa forma, entendeu? Então, assim, façam as trocas graduais, não vai fazer mal pro seu pet a ração. Respeite na embalagem as quantidades que você tem que fornecer pra aquele tamanho, pra aquela idade, pra aquele peso. Outra coisa, verifique se aquela ração que você tá dando, ela é boa o suficiente pro seu pet, porque se o pelo tá caindo, o pelo tá feio, tá sem brilho, o cachorro tá com fome, tá da hora, o cocô tá gigante, aquela ração não tá fazendo mais mal do que bem. Vocês concordam comigo? Então, ela deixa de ser uma ração benéfica, né, que tá ajudando na saúde do seu pet pra virar uma ração que ela já tá prejudicando a saúde dele, porque ela não tá entregando as vitaminas que ele precisa, ela não tá entregando as proteínas que ele precisa, então, automaticamente, o que você tá vendo por fora ali, gente, é um reflexo do que já aconteceu por dentro. Então, ele não tá vitaminado, ele não tá suplementado, ele não tá suprido, ele não tá nutrido, aí, automaticamente, o que não tá fazendo bem por dentro já começa a refletir na parte externa, né? Então, quando você vê aquilo na parte externa, gente, é porque a parte interna também não tá legal. Então, hoje em dia, não tem como se optar pela ração mais barata. Tá, você chega pra comprar e fala, qual que é o mais barato que você tem? Hoje em dia, não dá pra fazer isso, porque se você vai fazer isso, você vai ter consequências na saúde do seu pet, tá bom? Gente, eu poderia falar uma infinidade de coisas, como corantes da ração que fazem hiper mal pra saúde do seu pet, transgênicos, e mais um monte de outras coisas que esse vídeo ficaria, assim, gigantíssimo, né? Se eu fosse explicar tudo. Mas eu acho que eu foquei em algumas coisas muito importantes. Depois a gente pode voltar num outro vídeo e falar sobre outras coisas dentro da ração que pode fazer muito mal pro seu pet. Então, saiba escolher a ração, né? Saiba ler a embalagem da ração, né? Eu sempre dou muitas dicas, né? Pra vocês, tanto no canal aqui do YouTube, no meu Instagram. Inclusive, deixei, né? No próprio Instagram da lojinha de ração algumas dicas, né? Sobre como você escolheu uma ração. O que você tem que procurar na ração? O que aquela ração tem que ter pra ela ser boa pro seu pet? Né? Isso é muito importante que você saiba, né? Não é comprar porque a embalagem tá bonita, tá colorida, porque lá tem um pratão de vegetal, um bifão de carne, porque a realidade daquilo ali, gente, é comercial. Não existe aquela ração ali com aquele bifão maravilhoso lá dentro de carne, com aquelas vegetais todos maravilhosos, com aquele salmão ali dentro. Não existe. Isso não é real, tá, gente? Aquilo é um atrativo. Então, não se baseia em embalagem pra comprar ração. Se baseia no que que tem dentro dessa ração. O que que tá escrito ali? Quais são os componentes dela? O que que ela tá entregando pro seu pet? Mas você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você parar, pegar uma embalagem, ler todas as informações nutricionais, as tabelas, e o que que ele tem dentro dessa ração, e todas as informações básicas que você precisa saber do que que você tá dando pro seu pet comer, né? Então, se você tentar focar em eliminar o máximo possível desses motivos que eu falei pra vocês, onde que a ração pode chegar a ser um vilão na vida do teu pet, ela vai entrar como aliado, que é o que a gente quer, né? Qual que é o nosso foco com a ração? É pelo bonito? É cachorro saudável? É cachorro alegre? É cachorro feliz? É cachorro que tá saciado? Porque o cachorro que não tá saciado, gente, que tá com fome, é um cachorro nervoso, né? É um cachorro com ansiedade, ninguém gosta de sentir fome, tanto os animais quanto as pessoas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e nos esperem pros próximos vídeos. Tchau!